E a gente já começa justamente com uma notícia do setor policial. Nosso querido Alfredo Neto foi ver, foi analisar e trazer informações de uma mulher que foi assaltada enquanto caminhava ali pela rua do bairro Santo André, aqui em Três Lagos, meu povo. Aliás, rua Santo André em Três Lagos, né? E também a cidade vizinha aqui, Brasilândia, a Polícia Civil realizou a apreensão de armas. É um giro pelo nosso setor policial. Vai lá! Um roubo foi registrado no final da tarde, já no início da noite de ontem, aqui na região norte de Três Lagos. Por volta das 18h50, quase 7h da noite, uma mulher de 53 anos caminhava pela rua Coronel Augusto Correia da Costa, quando foi surpreendida por um rapaz de aproximadamente 30 anos, que estava em uma bicicleta barra forte, tipo Monarque, antiga, com uma camiseta de time de futebol, nas cores branca e vermelha. O rapaz, simulando estar armado, mostrando que estava com uma faca na cintura, exigiu que a vítima passasse tudo o que ela tinha. A vítima, temendo pela integridade, entregou o celular e a carteira. Após tomar de forma em assalto os pertences da mulher, o ladrão fugiu, no sentido da Avenida Filinto Miller. A polícia militar foi chamada. Fez rondas, mas ninguém foi encontrado. A mulher foi até a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência. Agora, a Polícia Civil procura por imagens de circuito interno na região que possam identificar o autor desse roubo e levá-lo para trás das grades. Ainda ontem, a Polícia Civil divulgou o resultado de uma operação feita na região de Brasilândia. A cidade de Brasilândia, Bataguaçu e Santa Rita do Pardo participaram da operação, aonde foi apreendido três armas de fogo e munições. Um revólver calibre .32, um revólver calibre .357, uma espingarda calibre .22, além de munições, foram apreendidas e levadas para a delegacia. O SIG, Setor de Investigações Gerais de Bataguaçu, a Polícia Civil de Brasilândia e Santa Rita do Pardo, fizeram esta operação para a apreensão dessas armas.